Estou de volta com mais um vídeo aqui pro canal, olha quem tá no colinho, a gente tá aqui já na rua, lindonas, a caminho do barbeiro, hoje é dia de se cuidar, né, tirar um tempinho aí pra levar a criançada, cortar o cabelo, o cabelo do bebê, tá grande, gente, já tá na hora de ir lá, né, Julinha e Emily, tô ali na frente, a turminha toda, né, vou tirar um tempinho também, lindonas, eu apalava esse meu cabelo aqui, que essa escova já passou da hora de tirar, tá vendo, tá embolado aqui, penteei e amarrei, aí vou fazer uma hidratação em casa mesmo e espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aí de rotina no canal, né, e pra quem tá chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos, canal da Dália pra toda a família, compartilho de tudo um pouco aqui com vocês, inscreva-se, ativa o sininho pra receber notificação, quando tiver vídeo novo, você vem correndo, conferir o que anda rolando por aqui, regaça o dedo aí no like pra fortalecer a gente e blá blá blá, né, vamos acompanhar essa novela hoje, como vai ser no barbeiro, né, cada vez que eu levo o Mateus lá pra cortar o cabelo, é o capítulo de uma novela, é desse jeito, lindona, vou ver se ele anda um pouquinho, olha aqui, pesa, você não quer andar não, gente, ó, empacou, bora neném, bora, olha lá a Amy te chamando, a Amy e o Julinho tão ali, ó, bora, na mão, ele tá com a pecinha de montar na mão, bora, e vai, ó, tem que segurar na mão dele, o Julinho chegou, o cabelo dele lindona, o chão tá grandão, até mostrei no vlog aí, né, ultimamente eu tô gravando muito vlog, aproveitando, ó, soltou, gente, não quer que segure a mão dele não, quer andar sozinha, ó, se achando independente, tá no meio da rua, Matheus, pode ir não, é perigoso, ih, tá ouvindo? entrou, já tá explorando, fofocando, ó, o salão do Atílio, quer ir embora, não? Agora que chegou, quer voltar? Vou cortar a primeira aqui do Julinho, deixar o Mateus por último, porque o Mateus dá mais trabalho, aí quando acaba o do Mateus, a gente vai embora, que ele fica agoniado com um monte de cabelo, está completando 25 horas, tem mais de mil itens em tomada, tem mais de meia, né, Tílio, que vem? finos, extensões, encanamentos, tchau, 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 tchau tchau, tchau já adiantou aqui o corte do Julinho, agora ele vai fazer esse corte aqui, gente, ó, o Julinho escolheu aqui na internet, inspiração, né, que o Julinho quer ver, tá aqui, filho, vocês viram o caso? Isso aqui, pra poder, ele olhar, fazer aqui, pra ficar um charme, Julinho tá bonitão, desenho, bestiloso, ó, boa capricha, hein, tá um gato, hein, Julinho? agora é a vez do Mateus, gente, agora é a hora da novela começar, misericórdia, eu tenho que sentar com ele lá, bota ele no colo, tá aqui girando a cadeira, bora, Mateus, só a vez agora, corta os cachinhos do Mateus, ó só, gente, como tá, tá bem grande tem que botar o desenho ali, gente, ó, uma coisa assim e aí 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 acabou aqui, ó, até que fiz uma novela, gente, ó tá aqui agoniado com esse monte de cabelo, bora? dá tchau, Patilho tchau vai levar o pente dele? tchau o pente é dele, Mateus, dá pra ele quer levar o pente, Antilho, ó ele fica se coçando com o cabelo, ó, não gostou não, ó é, Melê, tomou o pente dele então nós sobrevivemos, né, ó, ficou uma gracinha o Mateuzinho, a diferença, ó, rostinho dele, o semblante até muda e o difícil é fazer o pé, Lindonas, ainda arranhou um pouquinho ele ali com a gilete que o Mateus tem que ficar parado e quieto, Lindonas, é impossível, né ele ficar quietinho lá pra poder fazer o pé que eles falam com a gilete aí acabou arranhando um pouquinho aqui, ó ele nem sentiu, Lindonas, tá vendo? foi um arranhão bobinho massa, né? é isso aí estamos indo pra casa já tomar banho dar banho no Mateus o Jigilinho tomar banho dele, tá ali, ó e olha lá a diferença do meu filho agora né, filho? levou até o gibi pra ler ela tá lendo o gibi no meio do caminho falou, mãe, compra mais gibi pra mim vou comprar mais gibi que ele tá gostando muito de ler da Mônica aí eu vou na banca de jornal, mas não hoje quando eu estiver pela rua aí fazendo alguma coisa eu compro né, filho? olha lá o Jigilinho já tomou banho, ó, tirou os cabelinhos deixa eu mostrar aqui, filho mais detalhes não sei se deu pra ver direitinho lá no barbeiro vai ficar assim, gente ó, ele tem maior capricho de fazer certinho aqui a a gente esquecer é o pé que fala isso com a gilete aqui, ó pra trás também vira aí, filho pra mostrar o desenho tem que ser o contrário a inspiração que a Emily pegou na internet que ele escolheu, né? eles dois, na verdade, escolheram aí ficou direitinho certinho não é a primeira vez que ele faz, não esses esse charmezinho aí cada vez que vai a gente tá escolhendo diferente, né, filho? já de banho tomado tá aqui no cantinho da bagunça onde ele gosta de espalhar brinquedo onde fica o baú de brinquedo ali como tá, gente, o cabelo dele ele já tá aqui, gente ó, no sofá tá aqui brincando de boa, viu? vou aproveitar esse tempo em que ele tá aqui brincando aí eu vou lá tomar meu banho lavar meu cabelo o shampoo que eu vou tá usando agora pra lavar meu cabelo é esse daqui, gente da Lianeto, ó de uso profissional que eu comprei os kits aí que eu mostrei no vídeo de comprinha, né? de produtos de cabelo aqui no canal já e esse shampoo é pós-química é bom pra tratar o cabelo aí pra quem usa química e meu cabelo como foi feita a transformação aí de morena iluminada, gente então precisa desse tratamento pós-química, né? e esses produtos aqui, gente dessa linha é muito bom aí aqui tá explicando, né? no modo de uso acho que todo mundo já sabe, né? lavar o cabelo mas enfim sempre vem explicando aqui no rótulo, né? se precisar repetir, né? gente, no caso lava uma vez se houver necessidade lava a segunda vez, né? o shampoo eu sempre lavo duas vezes ainda mais do jeito que tá sujo lindão tá precisando então vai precisar usar duas vezes aqui pro shampoo ele tá bem lavadinho aqui, gente a gente não precisa passar condicionador porque a máscara que eu vou tá usando que faz parte aqui desse clorograma lindonas, hoje eu vou tá usando reconstrução não precisa usar no caso condicionador só lavar com shampoo mesmo vou tá passando agora e não desembaracei lindonas que quando tu lava com shampoo fica meio ressecado embolado assim, né? do jeito que vocês tão vendo aí se eu for passar com a escova gente, aí vai acabar danificando, né? quebrar meu cabelo soltar fios então eu vou passar um pouquinho pra desembaraçar antes, né? que eu faço uma uma massagenzinha, gente aí nas mechas, né? e essa máscara é ótima lindonas esse clorograma aqui, ó é da é Radassa Kim é muito bom ó bem consistente aqui, ó gente bem firme eu espalho aqui na mão aí faço assim só pra desembaraçar antes de ir passando mecha por mecha você gritaria se eu estou ouvindo a Mateuzinho, gente eu li eufórico com os desenhos dele hahaha ai, a Emily também lindonas tá lá se cuidando, né? já fez a unha na Jéssica a unha dela ficou linda, gente ela colocou por tiça realista como tá aí na febre da Barbie tema de Barbie daqui a pouco eu mostro pra vocês a unha dela linda maravilhosa a minha daqui a pouco lindonas, ó que eu vou lá na Sila fazer, né? ainda preciso tirar o esmalte da unha do pé que eu não tirei mas daqui a pouco eu faço isso agora eu vou desembaraçar linda, eu vou pegar a toalha aqui botar aqui pra não molhar muito aí eu vou desembaraçar aqui com a escova gente, o tempo tá mudando aqui começou a ventar, gente tá um vento frio até fechei a janela aqui tava tremendo o tripé aí tá querendo esfriar, gente esse dia tá meio friozinho aí já tem que começar a agasalhar a criança daqui a pouco eu vou até casar com o Matheus ó desembaraça fácil, tá vendo? rapidinho aqui no canal já tem um vídeo lindonas eu gravei, né? eu e minha filha cuidando do cabelo ela mesmo lá explicando pra vocês como ela faz a finalização o cabelo dela é cacheado ela tá me pensando lindonas vai fazer hidratação aí se ela decidir fazer eu mostro aí pra vocês falo, né? porque ela vai estar usando montagem ela vai fazer Se inscreva no canal. Prontinho, lindonas, ó. Já coloquei aqui a hidratação na touca, né, gente? Essa touca é metalizada, por dentro ela tem tipo um papel alumínio e já começou a esquentar, lindonas. E essa reconstrução é boa, lindonas, que é pra ficar aqui, ó, tá explicando, de 5 a 10 minutinhos. Eu vou deixar 10 minutinhos? É bem rapidinho, gente. Vou aproveitar o embalo aqui, lindonas, dar uma limpezinha aqui, né, um cuidado no meu rosto. Vou lavar aqui com esse sapo leite esfoliante que é próprio pra lavar o rosto, gente, de uso diário. Que tem noturno, diário. Você pode estar usando também o diário, durante a noite, enfim, gente. Pois é, eu vou lavar bem, lavar de enxaguar. E depois eu venho, lindonas, passando essa máscara. É um gel esfoliante facial 3 em 1. Ele é bom, que é pra todos os tipos de pele, lindona. Ele esfolia, limpa e purifica. Pra estar usando 3 vezes por semana, gente. Eu tô seguindo certinho, né? Voltei pra cá, lindonas. Lavei meu rosto lá no Tande, porque a Emily tava tomando banho. Aí agora eu vou passar aqui a máscara, né? Ó, ficou limpa, hein, lindonas? Ó, chega a dar diferença assim. Fica macinha a pele do rosto. Tá vendo? Espinha aqui, lindonas, ó. Tá dando muito. Semana passada eu já gerei um chocolate. Maridão trouxe um monte de chocolate da rua. A gente ficou comendo chocolate igual a louca, né? Chocolatra. Aí começa a aparecer logo espinha, cravo. Mas aí eu tô tratando com os produtinhos, tá? Tô conseguindo, né? Ó como é, lindonas, a máscara, tá vendo? É transparente e dá pra você sentir que tem um, tipo, uma terrinha, gente. Eu não sei como é que chama isso, né? Só um meio exemplo pra vocês. É bem consistente, viu, lindonas? Não é rala, rala líquida não, tá vendo? Ó. Tô coisando o dedo aqui, ela não cai não. Aí tem que ir massageando, lindonas. Peraí, é geladinha, lindonas. Aqui, ó. Máscara. Passar mais um pouco. Tá bom, já precisa exagerar a mão, porque rende muito essa de máscara. Deixa eu olhar pra cá, lindonas, senão eu não consigo ver o que eu tô passando, né? Tem que afastar, assim, a touca. Tá pingando pra cá. Ó. Tem que passar aqui também, embaixo do pescoço. Aí tem que ir massageando, assim, ó. É bom, lindonas, ter esse autocuidado com a nossa pele, nosso corpo, né? A gente tem que cuidar dos filhos, casa, família. Dá atenção ao marido, mas tem que nos priorizar também, né, lindonas? Pra cuidar dos outros, a gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, como é que vai cuidar do outro? É desse jeito. Quando eu me acorreria aqui, diário, lindonas, não é fácil. Essa vida de mãe, dona de casa, blogueira. Criar conteúdo aqui pro canal. Mas eu tiro sim, tem pique pra mim. Tem dias que eu fico em off, Instagram, Facebook. Tem dias que eu não posto nada, porque tem minhas prioridades também, né? Mas, enfim, só não deixo vocês aqui sem vídeo. Minha família aqui, as lindonas que amam meus vídeos, sempre tá assistindo, gostam. Obrigada aí pelo carinho de sempre, lindona. Ó, tem que evitar a área dos olhos, lindona, muito perto, né? Mas aqui embaixo, tá vendo? Aqui é assim. Tá passando com cuidado. Ele não arde não, no caso. A máscara não arde, gente. Aqui no meu rosto se deu bem, né? Tô sentindo ardência, nem nada, não. Ai, é tão buja de fazer isso. É bom demais, ó. Passa aqui na testa, né? Ó, faz a massagem, lindonas, ó. Carna maluca. Acho que já tá bom de massagem, gente. Agora eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos, tá bom? Quando eu for tirar aqui a hidratação, antes de tirar, eu tiro aqui a máscara. Não precisa ficar muito tempo, não. Tá bom. Ó. Hum, gente, ainda tá refrescante aqui o meu rosto. A Emily tá aqui finalizando o cabelo dela, lindona. Já lavou com o shampoo, bem lavadinho. Usou o condicionador normal. E tá aqui, gente, fazendo procedimento. Ela gosta de fazer isso aqui nesse cantinho. Aqui da varanda. Ai, demora um tempinho, né, filha? Ah, as unhas dela, lindona. Depois eu mostro como ela finalizar aqui. Mas detalhe pra vocês. Ó, rapidinho, que ela já tem a prática aqui. E o creme que ela tá usando, lindonas, é esse daqui, ó. É de pentear, ó. Pra cabelos cacheados, ó. Cachos definidos. Ó, colágeno, quinoa, proidepanthenol. É isso que fala. Ah, são super hidratantes. Esse botão aqui de um quilo. Ela gosta bastante, gente, desse creme aí, daquela forma. Aí ela usa aqui, gente, a água dentro desse borrifador. Que ela vai borrifando as mexinhas. Antes de passar o creme. Tá vendo? Ela sabe. Vai ver o TikTok, esses vídeos aí de finalização de cachos, né? Aí ela faz. Tem a maior paciência aqui. É, uma vez por semana ela faz hidratação. Geralmente dia de sábado. Daqui a escova que ela tá usando de cabelo. Deixa ela finalizar aqui, gente, ó. Tem um vídeo aqui no canal já. Ela mostrando mais detalhes, né? Da finalização. Explicando pra vocês como ela faz. É um mês enxaguado, né? Tirei hidratação. Ebolei aqui na toalha pra poder tirar o excesso da água. Me molhei toda. Realidade, eu tive que parar a água no balde. Enxaguando, lindonas. Que eu já tomei banho, né? Aí não dá pra me molhar tudo de novo. Mas molhei minha blusa toda. Daqui a pouco tem que trocar. Tá vendo, gente? Agora eu vou finalizar aqui, né? No caso, tirar aqui a toalha. Desembaraçar, ó. Como ficou, gente, ó. Deu a diferença aí. E tanto, né? Quando tava embolada aí, só. Quando eu lavei com shampoo. Tá bem macinho, gente. Tá cheiroso, gente. Esse cabelo aqui. Aí eu peguei esse pente aqui, lindonas. Que ele tem uns dentes, ó. Bem grandão. Tem um espaço bom entre eles. Mas aí é melhor que pra fazer esse procedimento agora de pentear. Pra laver com água morna mesmo. Dondonas, água do chuveiro tá morninha. E o tempinho tá meio frio, gente. Pra não esfriar. Ah, ninguém merece, né? Lava o cabelo aí com água fria. Mas eu gosto de lavar o cabelo. E é bom, né? De lavar com água fria mesmo, né? Porque aí não dá frio no cabelo. Não quebra. E é bom, né? Prontinho, lindonas, aqui, ó, cabelo bem cuidado, tudo ok, né, finalizei, não vou passar escova não, gente, desembarassei só com o pente aí que vocês viram, e ele tá leve, cheiroso, lindonas, ó, bem cuidado, macio, ó, que maravilha, gente, vou esperar secar um pouquinho, lindonas, pra mim finalizar com o reparador de pontas que eu tô usando atualmente, esse daqui da linha Ramate, gente, ele é maravilhoso, esse reparador de pontas, de ouro de ofi, então é isso, né, mas eu vou deixar secar, não tá ainda bem encharcado de água, encharcado assim, não tá pingando, soltando mais água, que eu já tirei o excesso aqui com a toalha, né, mas enfim, tá molhado, só quando tiver, é, levemente úmido, é, quase secando mesmo, o que eu vou fazer agora, lindonas, pra finalizar aqui, o cuidado com a pele do rosto, aí eu vou tá usando agora esse, esse creme aqui, uniformizador, lindonas, aqui, ó, da Avon, e ele é bom que não precisa enxaguar, lindonas, depois que faz todo esse procedimento aí que eu fiz, né, ela veio com um sabonete, depois usei a máscara, tirei o excesso da máscara, ó, tá bem sequinha aqui no rosto, ó, também, gente, tá bem macia aqui, ó, que maravilha, é bom, eu vou ficar sentindo assim, né, cuidado com a pele, aí eu vou finalizar aqui, gente, ó, ele é bem firme esse creme, vou passar aqui nas pontinhas, vou passar aqui nessa área aqui da testa, ó, pra cá assim, espalhando, aqui embaixo também, gente, ó, o pescoço, essa parte aqui, ó, pode vir pra cá também, ó, gente, ó, faz parte um pouco do rosto aí, né, nossa, mentira, esse creme aqui, já tinha usado, né, a primeira vez, não, lindonas, assim que eu comprei, né, só gravei um vídeo aí mostrando as pontinhas pra vocês, eu comprei vários produtinhos de autocuidado, já começou a usar, eu e minha filha, nós dois que usam, né, esse produtinho aqui, ultimamente está dando muita espinha, cravo, então esse produtinho é ótimo, mas é bom você seguir assim os cuidados, né, lindonas, conforme vai ensinando, três vezes por semana, precisa ser todos os dias, o sabonete de lavar o rosto, eu uso todos os dias, eu lavo, gente, mas esses creme aqui, na própria embalagem fala, né, que é de duas, três vezes por semana, então, seguindo direitinho, sua pele, seu rosto aí, fica bem cuidado, sobrancelha, lindonas, hoje não vou tá fazendo caso, eu não faço sobrancelha, não tenho essa habilidade, nem sobrancelha, nem unha, né, então, prefiro tá pagando a pessoa aí pra tá fazendo manicure, pra tá fazendo minha unha, e a Tamiris que é responsável pra limpar aqui minha sobrancelha, só quando eu vou mesmo lá fazer o cabelo, mas não é o caso, não é hora, gente, minha sobrancelha tá ok, tá vendo? É assim, gente, tem que ser uma coisa de cada vez, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, não. O importante é fazer, se cuidar. Ó, gente, bem macia, não fica ressecado a pele do rosto, né, não fica áspero também. Ó, gente, bem macinho mesmo, chega aqui, já tá bom. Maravilha, né, lindonas? E é isso, lindonas, lá na cida eu não vou gravar muita coisa não, tá? Vou só tirar o esmalte aqui da minha unha pra ser esmalte, né, só tem da unha do pé, da mão, não tem esmalte que eu já tinha tirado. E é isso, né, não vou gravar todo o procedimento do trabalho dela lá, lindonas, que ela entende, né? Aqui, lindonas, a unha da Emily, a Jéssica aqui fez, é, por tiça realista. Ela deixou dessa vez, assim, curtinha, que ela gosta de unha grande, né? Tinha feito a Crigel no final de 2022, mas decidiu tirar pra unha respirar. Agora tá fazendo assim, por tiça realista. Ficou uma gracinha, lindonas, ó. Coloquei aqui a mão dela no fundo dessa almofada branca pra vocês verem melhor, ó. Esse estom de rosa tem tudo a ver com a febre que tá aí da Barbie, né, gente? Lançamento do filme aí. Ficou muito linda, gente, eu amei, ó. Aqui, deixa ela abrir direitinho aqui, ó. Pra vocês verem. Aí foi intercalando o dedo midinho assim, mas outra... Aí foi diferenciando aí, gente. Aí eu amei, ficou muito linda. Vou mostrar logo o cabelo da Emily, que ela finalizou, lindonas, ó. Mostrei a unha e aí aproveito, né, e mostro logo o cabelo. Olha só como fica, lindonas, ó. Bem definidinho os cachinhos dela, fica soltinho. Hoje ela não fez hidratação, né, filha? Só lavou com shampoo e condicionador normal. Ó, que aí ela faz hidratação, ela mesmo sabe, lindonas. Mas eu compro os produtinhos aqui, ela tem os cremes dela. Vê que lindonas, são cabelos curtos, né? Teve um tempo aí que a Emily inventou moda de cortar o cabelo sozinha, fazer franja. Aí agora tá crescendo os cabelinhos. Ela cortou aí, inventou do modo, fazendo franja. Ah, foi aqui, filha? Ah, foi aqui que ela tá falando. Isso aqui que tá crescendo, né? Ó, desse jeito, gente. Chegou uma face que a gente quer fazer franja, né, gente? Pois é, Emily, chegou essa face. Mas, enfim, já tá igualando com o tamanho do cabelo dela normal, né? A franja que ela cortou. Aí, quando seca, fica bem volumoso, cheião, gente. Só que demora pra secar. Aí, eu vim mostrar logo do jeitinho que tá aqui, ó. Cabelo da Emigrante. Tá lindo e maravilhoso. De vez em quando ela vai no espaço Tami fazer os penteadinhos que ela gosta. Aí, tá aqui. Arrasou, Emily, aqui. As lidonas. Toda tímida. Agora, eu vou passar o reparador no meu. Vou pedir pra Emily mostrar aqui, rapidinho pra vocês. Pra mim, lá na sida. Que eu já tô em cima da hora já, gente. Tempo marcado. Tô aqui indecisa em qual esmalte colocar aqui na minha unha da mão. Eu tenho esses três aqui que eu comprei na Avon, gente. Ó, da Colo Trente. Esse daqui é a cor quase para sempre. É puxado por lilaizinho. Bem delicadinho, clarinho. Tem esse aqui, ó. Flor do Campo. Esse daqui é brilhoso. No meio que tem um brilho, gente. Ó. E tem esse daqui que é rosa perolado. É um tom de rosinha. Tipo, puxado por rosê. E tem um brilho também, gente. Achei lindo. Tô muito indecisa. Não sei qual colocar, gente. Pois é. Vou decidir aqui. Enquanto isso, eu vou tirar aqui o esmalte da unha do meu pé, gente. Eu ainda não tirei. Tá aqui, ó. Aí, já peguei aqui a acetona e algodão. Que eu vou tá fazendo isso agora. Enquanto isso, eu vou pensando aqui. E qual levar pra fazer aqui a minha unha da mão. Ó, querida. Dona, eu fui inventar a moda ali de cola... É, usar, né? Cola super bonde pra colar ali o cabo da vassoura que soltou. Olha só. Colou foi meu dedo. Sei lá, tocando ali. Vou finalizar aqui, lindonas. Passando logo o reparador de pontas. Meu cabelo ainda não secou totalmente. Dá pra vocês perceberem que ainda tem umas partes ainda úmidas, né? Também não tá muito molhado. E voltava aí, gente. Ó, secou bastante. Deu tempo de eu tirar esmalte da unha do pé, gente. De mostrar e ver se tá no cabelo da Emily depois que ela finalizou. Se fosse a tarefa, querida, donas e Matheus, eu ia ficar aqui com a Emily e com o marido em casa. Que não dá pra me levar ele, não. Que ele não sossega, gente. Ele fica quieto, não. Quando eu tenho que marcar, assim, salão, manicure. Tem que ser um dia que o marido esteja em casa. E a Emily, como nós estamos de festa e vi, tá gravado, as crianças estão de férias, né? E a Emily sabe ficar bem aqui com ele cuidar, né? E ele fica de boa com eles. Ai, é isso. Tá bom, gente. Essa quantidade que eu coloquei. Isso é pra assentar aqueles parentezinhos e ficar dizendo Ô, sempre tem aquelas pontinhas de cabelo, né, lindonas? Que fica assim, né? Querendo aparecer, mas enfim. Já baixou um pouquinho. Eu vou só reforçar aqui, gente. Deixa eu pinchar mais um pouquinho. Pra espalhar bem o reparador aqui no cabelo. Eu tô olhando pra cá, porque é rispeio, gente. Tô olhando aqui. E eu gosto de partir ele no meio, gente. Assim, ó. Aí eu vou arrumar aqui, porque não tá partido certinho. Mas tá bem soltinho meu cabelo. Bem macio mesmo, os fios. Bem cuidado aqui pela darda. Eu vou deixar solto. Não vou amarrar não, porque eu não gosto de amarrar meu cabelo quando ele tá molhado ou úmido. Eu gosto de amarrar, gente, quando ele tá seco, né? Aí eu vou com ele solto lá pra cima. Aí o tempo dela fazer minha unha tudinho, gente. Vou voltar de lá. Ela vai tá seco. Ó. Eu vou arrumando assim, ó. Gente, reparador que cheiroso. Gente, só reparador. Tô se os produtinhos que eu usei. Ó. O cabelo agradece quando a gente cuida deles assim, né, gente? Desse jeito. Prontinho. Deixa ele na partida, gente. Que se atrasar, ela reclama. Tchau. Was it the voice? Was it the fire? Burning to me? Tchau. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, resultado lindonas aqui gente a unha da mão já tudo ok gente que maravilha tô aqui em logo que esse esmalte lindonas olha como ficou uma cozinha bem delicada tem um brilhozinho gente não fica aquele esmalte como é fala ofuscado sem brilho tá vendo muito lindo aí a sida botou lindonas essa florzinha aqui que ela já compra umas cartela né que a pessoa que fornece para ela desenha já direto numa película asinha aí ela cola chovei gente tô procurando aqui ó um ângulo melhor dá para vocês verem né tem uma pedrinha ali no meio da florzinha aí da florzinha branca os detalhes verdinho a cor que eu escolhi foi essa lindonas me decidir ó quase para sempre tá puxado mais para um rosa assim né eu achei que era lilás mas não assim na unha olhando por um todo um tonzinho de rosa rosinha bem clarinho deixa eu mostrar outra aqui gente ó a outra ai gente que linda tô em love né tá vendo até pena de estragar essa unha falando aqui para a sida ó mas não dura muito tempo não unha de mãe ainda não é de casa né chegar em casa já tem coisa para fazer mas enfim importante é fazer gente ó unha ok quer guerra com ninguém agora aqui a parede de esmalte da sida mas hoje eu não não precisei não precisei usar aliás precisei cinza aqui foi só da mão né que eu trouxe finalizou também aqui a unha do pé gente decidi colocar francesinha ó bem cutiladinha limpinha ai gente eu amei gente a diferença né eu gosto de esmalte clarinho no pé vez quanto eu boto o preto vermelho mas hoje eu decidi ficar clarinho nessa semana é isso gente finalizou aqui na rua a gente tá batendo um ventinho tão frio me arrependi de ter trago o casaco que nem consegui trocar minha blusa secou no corpo mesmo realidade gente correria da darle aqui eu tô vindo já lá de fora a gente da da pracinha que eu fui lá na lojinha de bijuteria comprar uns elásticos de cabelo para a Emily que ela inventou que quer fazer penteado trancinha aqueles elásticos em gestão aqui na bolsinha aproveitei comprei uma chute de cabelo que eu tava precisando meu cabelo continua solto lindão mas já secou totalmente seco 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 ó flasão que tá tá cheio mas tá bem cuidado aqui ai que lindo olhão só mostrar os elásticos que eu tava falando eu comprei é esse pacotinho aqui que vem uns grande uns pequeno nessa cor aqui preta e branca eu perguntei para ela qual a cor que ela queria ela falou que podia ser preto branco então achei esse pacotinho que tem as duas cores né foi quatro cinquenta aí comprei essa chuchinha preta aqui gente ó pensei que o resto é chuchinha chama gracinha tem aqui gente é tipo um coelhinho orelhinha com essas pedrinha de estraço toda preta ainda tem umas pérola aqui gente ó muito bom é macinha estica para prender o cabelo amarrar é isso só comprei essas duas coisas mesmo foi bem rapidinho por aqui mesmo na gente tá na rua lindonas que já vai dar o que mais cinco horas da tarde já e eu tô por aqui ó espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa rotina aí gente ó cuidado né tempo especial aí criançada no barbeiro é isso lindonas muito obrigada aí pela presença de cada um de vocês a cada vídeo gente papai disse abençoe regaça o dedo no like aí desde já te agradeço beijão fique todos com deus a gente se encontra no próximo vídeo tchau a doida aqui lindona só grava na rua é desse jeito de vergonha não gente grava mesmo